Uma das coisas que estão defendendo para a região sul, especificamente para a região ali do Porto Meira, é o colégio cívico-militar. Ezio, por quê? Bem, primeiro que nós partimos daquela premissa de que é melhor ter um policial na porteira da escola do que um traficante. É claro que não vamos chegar e generalizar isso, né? Mas a comunidade como um todo, ela anseia por ter uma qualificação maior na educação. Toda e qualquer falha na sua infância, adolescência, desses meninos, acaba resultando, inclusive, na nossa Seara, um aumento da sua criminalidade, porque não vai ter a mesma oportunidade que os demais na vida comum, em sociedade, no trabalho, o que quer que seja. Por isso que o Conselho de Segurança se aliou às suas sucessões e também à vontade dos moradores daquela região, onde nós representamos, que é a grande região do Porto Meira, para poder também, junto ao coronel Lee, o deputado coronel Lee, que foi o que propôs o projeto de lei, a implantar também em nossa região. Obviamente, nós sabemos que a escolha dos primeiros quatro colégios aqui em Foz do Iguaçu, como também no resto do estado do Paraná, foram decorrentes de quesitos objetivos, técnicos, mas nós entendemos também que algumas regiões, por uma questão de necessidade, poderiam também ser privilegiados na implantação dessas escolas. Bom, teríamos muito mais também argumentos ou fundamentos para isso, mas hoje, o principal delas, eu penso, que seja a nossa necessidade. Nós temos uma comunidade bastante carente, que muito embora tenhamos um esforço hercúleo, digamos assim, dos professores da nossa região, mas podemos mais. Eu penso que o estado pode ter uma participação um pouco mais proativa, junto com o município também, e, eventualmente, a implantação de uma escola nessa estrutura, com essa filosofia, com essa proposta, possa contribuir muito para a melhoria da educação na nossa região, e propor, ou, pelo menos, propiciar mais um instrumento de aperfeiçoamento das nossas crianças e adolescentes, para que, no futuro, tenham uma oportunidade melhor. E qual é o caminho para que isso possa ser viabilizado? Talvez o colega Frank pudesse contribuir bastante, até porque ele preside lá as suas associações, que representam os moradores lá da região do Porto Meira. Mas, assim, obviamente, houve uma moção de apoio, tanto das suas associações, como também do Conselho de Segurança, e as demais instituições da região sul, solicitando isso. A nossa esperança é que ainda haja a possibilidade de implantação disso para 2021, muito embora a gente saiba que o período se esgota em pouco tempo. E é a eleição para diretores agora, essa semana. Perfeito, perfeito. Mas ainda estamos tentando isso. Caso não seja possível, o trabalho continua, e, mesmo que seja no futuro breve, mas que seja, efetivamente, implantado em nossa região. Na sua perspectiva, Marcelo, como é que é essa questão? Você viu que isso é uma tendência que nós estamos passando, né? É uma tendência de trazer esse modelo de escolas, né? E, para nós, ali, não foi diferente, né? Houve uma expectativa, né? De, opa, vai vir. E aí, a gente observou que nós temos a cidade dividida em cinco regiões, né? Aí veio a primeira remessa, depois veio mais a segunda, e aguardávamos essa segunda ser contemplada, e a região sul ficou sem. Nenhum colégio foi indicado para ser contemplado com esse sistema de gestão, né? Eu só estou falando de sistema de ensino, mas não é. O ensino é o mesmo. Nós temos que definir bem certinho, é o modelo de gestão. E aí a gente buscou saber, verificar, por exemplo, requisitos, né? Até o próprio mentor da lei, né? O Cornel Lee, numa entrevista, falou lá de alguns critérios que são observados, né? Desde a situação econômica da região, criminalidade, segurança, né? E aí a gente observou que a gente tem esses requisitos, né? E eu não sei por que, também não vamos questionar aí as autoridades que definiram os colégios que foram implantados, não estamos fazendo isso. Mas a gente olha, assim, que nós temos condições de ter ao menos um, né? Nós temos três escolas lá na região sul, né? Do estado, o JK, o Dobrandino e o Três Fronteiras, né? A região, eu acredito que os senhores conhecem, né? Nós temos algumas dificuldades lá em relação até aos bairros mais pobres, criminalidade. Ou seja, assim, nos enquadramos naqueles requisitos. E a ideia seria trazer essa gestão pra lá, pra gente também usufruir e esperançosos aí nessa expectativa de melhorias, né? Dessa tendência que vem, surgiu lá em, se não me engano, Minas Gerais, né? E alguns estados vieram implantando e o governo do Paraná deu esse, vamos dizer assim, esse canetaço e logo de penca quase 200 escolas foram contempladas, né? E nós, como filhos aí, também querendo uma parcela do distribuído, né? E como bons defensores lá da região sul de Foz do Iguaçu, a gente pensa que também poderíamos usufruir desse colégio, né? Oésio, você acredita que deste colégio, desse modelo, o estado possa vir a ser mais presente com outras ferramentas que não só a educação? Olha, doutor Nelson... A comunidade também? Eu acredito assim, é, como ele diz assim, é uma tendência, mas é um instrumento também do estado estar mais presente, mais próximo do cidadão. Há essa necessidade, porque se o estado não ocupa espaço, a tendência, né? É que, por exemplo, e vou te dizer especificamente a questão do Conselho, Conselho de Segurança, a criminalidade toma conta, né? E nós temos tido no sul, nos últimos anos, eu penso que a comunidade se acordou e começou a pensar junto, em conjunto, para tentar melhorar aquilo. Eu costumo dizer, nas minhas exposições por lá, de que nós temos alguns extremos que a gente precisa aproximar. Vamos pegar lá, nós temos a maior ocupação do estado do Paraná, com quase 2.500 famílias lá, que é a questão do Bubas. Mas também nós temos o outro lado do poder do capital, que são shopping, clubes, etc. São distantes um do outro. Nós temos um, apesar de ser uma comunidade muito trabalhadora lá, nós temos um índice de desemprego muito grande. Mas nós temos uma das maiores indústrias de Foz do Iguaçu, que é o turismo presente lá. Cataratas do Iguaçu pertence à região sul, a Ponte da Fraternidade, o Marco das Três Fronteiras. Nós temos aí, agora, a nova questão da ponte, perimetral, enfim, uma vasta gama, sem falar do empresariado local, que tem crescido bastante lá e tem se movimentado nesse sentido, inclusive, para se unir e compartilhado nos nossos sonhos também, nossos objetivos naquela região. Ainda, nós temos um dos maiores índices de criminalidade da cidade. E nós temos um batalhão de polícia lá dentro. Então, um dos objetivos é utilizar todo e qualquer instrumento possível do estado, para que a gente possa aproximar essas duas questões muito extremas que tem lá. Pelo menos, resolver a gente não vai conseguir resolver, infelizmente. Mas vamos conseguir, com toda certeza, diminuir a distância entre isso e, de repente, poder proporcionar para aquela região como um todo um futuro melhor, mais tranquilo, mais seguro, com geração de emprego e renda, com maior saúde, educação e, principalmente, segurança. Qual seria a escola que vocês colocariam para receber essa disciplina e por quê? Nós citamos lá, já fizemos alguns pedidos, encaminhamos aí, nós não citamos uma escola. Em qualquer uma das três que vier a ser contemplada, para nós atinge o objetivo. Se vier para as três, muito obrigado, agradecemos, né? Mas, se não puder, por um impedimento ou outro, ou por uma decisão, ou pela quantidade, ou a três não contempla, se vier uma, já está de bom tamanho, independente de qual delas. Até porque todas elas têm características parecidas, né? Então, se nós olharmos lá as situações da micro região no entorno, nós pegamos o JK, nós temos a parte do Três Fronteiras, ali, do Porto Meio, né? Uma comunidade, a gente observa, tem lá as suas dificuldades. Está do lado do colégio, para baixo, até chegar lá na antiga favela do Queijo, que não é longe, né? Se nós pegarmos o JK, ele está ali, do lado do Bubas, né? Bem, em frente ao Bubas, do lado da Morinitas. Se nós pegarmos o Dobrandino, lá em cima, no Patriarca, Parque Patriarca, ele também está do lado do Morinitas 2, né? Então, todas as três escolas, se nós observarmos pela estrutura, bairro, localização, elas têm as mesmas características, né? As comunidades carentes, né? E aí, se comentar em relação à criminalidade, ou qualquer um dos outros itens que se enquadram nessa decisão, nessa possível decisão, eu acredito que qualquer uma delas contempla. Então, não temos, assim, uma escola assim, ó, essa aqui é prioridade. Não, nós queremos uma, ou duas, ou das três, né? Já que é uma tendência... Porque, Marcelo, eu penso o seguinte, você, entre aspas, se esse é um modelo que conserta, né? As barbaridades que a gente vê, as outras duas deverão ser, deverão copiar. E aí haverá de ter a mesma estrutura, ou uma irradia conceitos e comandos para as demais? Qual é o conceito, qual é a irradiação que mandou para nós aí o Colégio Militar, aqui do centro, o antigo Mitre? Podemos ter uma noção por ali. A disciplina trazida para dentro da escola, né? O próprio uniforme, né? Deixa os alunos elegantes, deixa todo mundo no mesmo nível. Estamos falando muito aí, nos últimos dias, a mídia sobre negros, né? Vidas negras importam. A questão social, comentamos aqui, do shopping e da favela, um do lado do outro. Quando se entra no Colégio Militar, o uniforme, a situação hierárquica que é colocada lá, deixa todo mundo igual. Não tem negro, não tem branco, não tem rico, não tem pobre. O cara não vem com a calça de marca, porque o pai dele é empresário, pode comprar. E o outro vem com uma calça de moletom, porque a mãe não conseguiu... Quando se trabalha esse aspecto de padronização, uniformização, que é uma das características dessas escolas militares e a cívico-militar, deixa todo mundo igual. Esse é um detalhezinho que a gente tem que observar. Hoje o Colégio Militar, ele transmite para nós segurança. Os nossos filhos estão lá dentro, a gente sabe que os policiais estão lá. controle, a disciplina. Se você conversar com qualquer um dos professores, eles vão te falar o seguinte, eu entro na sala para ministrar as aulas. Eu não me preocupo com aluno faltante, aluno indisciplinado, ou qualquer coisa que os professores venham a ter dificuldades em escolas convencionais. Vamos analisar aí os contextos, até publicado pela mídia, de problemas no interior da sala de aula. Ali nós não temos. Podemos ter? Sim, podemos. Mas nós temos a ação rápida e eficaz da PM para corrigir aquilo. É claro, dentro de um tratamento pedagógico, específico, voltado à criança e adolescente. O Colégio Cívico Militar, ele não é um colégio militar. Ele é um colégio cívico. Ele traz algumas características, ele traz ali. Mas ele vai trazer essa padronização, a partir do uniforme, conceitos, a própria valorização do aluno, do professor, é muito enfatizado. Então, acredito sim, o Colégio Cívico Militar vem resgatar alguns conceitos, algumas coisas que, com o passar do tempo, nós perdemos no caminho. O Ezio, no teu sentir, qual é a simpatia? Porque a gente está observando aqui os resultados nas escolas onde houve a escolha, onde houve votação e escolha por parte de pais, alunos, enfim, aqueles com o direito a votar ali pela... adotar esse colégio cívico militar ou não, o placar é muito alargado em favor da implantação da escola. Você sente que esse é o retrato lá também ou não? Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que as famílias, hoje, de uma forma geral, elas não conseguem mais sozinhas propiciar toda a educação necessária, toda a disciplina necessária, até por necessidades óbvias de trabalhar fora e, às vezes, deixar o filho ou a filha à mercê de terceiros, seja uma empregada, seja, enfim, de qualquer situação. E ela, hoje, ela precisa de mais, de auxílio, né? E talvez a escola, ela possa propiciar e contribuir com isso. Entretanto, o modelo que aqui está, a gente já se provou, na sua grande maioria, não ser tão eficaz. Claro que nós estamos misturando aqui educação com formação, não é isso. Mas ela pode contribuir, inclusive com a questão da disciplina, especificamente, a questão da melhoria da educação que já vem ou que pode vir de casa. O sistema educacional, certamente, também, ela é implementada, é cobrada com maior, de uma forma mais incisiva, né? E eu creio que os resultados, pelo menos vistos até pouco tempo, têm sido fantásticos, né? As pessoas que veem isso através da mídia se sentem provocadas a também usufruir desse mesmo sistema. Vem, muitas vezes, a esperança de o filho ter um futuro diferente através da participação desse sistema cívico-militar. E a gente também acredita nisso, né? Como idealistas lá, a gente quer poder propiciar. E na nossa região, a gente sabe disso. A gente, nossa, inúmeras brincadeiras que a gente ouve aí em relação ao Porto Meira, né? E principalmente em relação às crianças, adolescentes de lá. E isso, ao final de tudo isso, machuca um pouco e nos provoca também na obrigação de tentar fazer alguma coisa para que esse quadro se modifique. E talvez este seja, como eu já disse antes, um instrumento para poder contribuir com essa mudança. Eu vou perguntar aqui para o Marcelo. Marcelo e Ézio, vocês têm informação de que os vereadores que representam, ou se dizem representantes maiores lá da comunidade, ficaram inertes em relação a essa questão? Não tenho conhecimento. Porque eu também acho, também tem uma coisa aqui, eu não quero absorver ninguém. Me parece que veio que meio de inopino também a situação, né? Veio meio que rápido a situação, né? Sim, veio o projeto de lei dentro de um critério democrático, vamos dizer assim, muito bem elaborado, porque apesar de ser haver uma lei para a implantação, junto veio assim, ó, a comunidade decida se quer ou não quer. Se a comunidade não quer, não vai ser implantado. Se a comunidade quer, beleza, então vamos implantar. Em relação aí a esse apoio ou não, que nem nós falamos, quando vem a indicação, vem a indicação para cinco, seis colégios, né? Quem faz esse levantamento para uma possível implantação é o núcleo de educação, né? Segundo, até numa entrevista, nós assistimos lá o Cornel Lee, que é o mentor do projeto, ele comenta que cabe ao núcleo fazer essa seleção, mas também cabe a partir de reivindicações à comunidade, ao próprio deputado. Aí eu acho que o Lorival tá, aí eu acho que o Lorival entra, como quem diz o seguinte, mas cadê a turma do Portumeira, entre aspas, da política e tal, que não chegaram lá e disseram, pô, mas nós temos três, quatro colégios lá, nós temos o maior número de alunos possivelmente numa região e com todas essas questões aqui levantadas por vocês, né? De pobreza, de problema de criminalidade, de desemprego, etc, etc. É, claro, mas aí o problema é um pouquinho mais amplo, pode pegar uma série de outras regiões da cidade que tem os mesmos que não foram beneficiados. A participação da Câmara de Vereadores nisso foi absolutamente nula, zero, 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 não teve nenhuma participação, né? Veio por parte da Secretaria de Estado, a partir de uma indicação do núcleo, X colégios, e aí foi indicado quais, e aí feita a consulta para a comunidade ligada àquele colégio, né? Pais, alunos e professores do colégio que puderam fazer a votação. Exatamente. O Ezio, a conversa é boa, uma conversa boa, eu sempre costumo dizer aqui, isso é uma daquelas para a gente perder o ônibus, entendeu? Mas tem muita coisa que eu gostaria que vocês votassem em outras oportunidades. Ajude-nos para o altar, tá? Ajude-nos para o altar, para levantar outras questões que eu tenho certeza absoluta que vocês estão de fundamental importância na interlocução entre sociedade, poder público, nas suas mais diversas camadas, vamos dizer assim, né? E quando a sociedade vai para cima para resolver os seus problemas, parece que as coisas acontecem com menos dificuldade, não vou dizer que seja tão fácil assim, mas a dificuldade passa a ser menor. Eu agradeço, Marcelo, a tua presença aqui, volte mais vezes, tá certo? Tranquilo, agradeço, fazer um ensejo final aqui, nós estamos falando aí da presença do Estado na comunidade, né? Mas aí nós temos que ver também cadê a presença da comunidade? Então, se o presidente concede, me permite, vamos puxar, como se diz, a brasa para o nosso assado, né? Nós temos um movimento na região sul, voltado aí à sociedade organizada, ele partiu das associações de moradores, né? Algumas observações que a gente fez, deixamos aquele critério político de lado, né? Partidário, né? Partidário, né? Hoje nós buscamos soluções para o sul, então, hoje nós somos 13 associações de moradores, uma vez por mês a gente reúne e conversa sobre os nossos problemas no sul, inclusive essa da ponte, perimetral, acesso, já brigamos muito por isso, estamos aguardando agora, em dezembro deve sair o projeto final ali, aí há essa expectativa de onde vai ser o acesso, segundo o prefeito, garantimos que vai ter, né? Assim, a partir das associações, nós conseguimos nos organizar a partir de problemas que foram surgindo, né? Surgiram, quando nós começamos nos reunir, começaram vindo demandas, por exemplo, da segurança. Conseguimos a participação aí, eu e o nosso iluso amigo Ezio veio e nós formamos o Conselho de Segurança. Começaram a vir demandas da saúde, né? Nós juntamos com o Conselho Municipal e para cada unidade de saúde de Porto Meira, hoje, são seis, nós temos um Conselho Local de Saúde implantado. Inclusive, agradecer a presença do nosso amigo Eder Blas, ele representa hoje o Conselho Distrital de Saúde, né? E também é conselheiro no Comus, representando lá a região sul. E assim, vários outros setores nós estamos organizando, os próprios moradores. Hoje nós temos um pequeno grupo do comércio que está se organizando em formato de conselho para defender os seus interesses de comércio. Nós temos uma pequena célula voltada à educação, nós temos uma professora aposentada, professora Suzy, hoje ela faz frente a um grupo de professores buscando transmitir as necessidades da educação. Nós temos pessoas voltadas ao esporte, tentando organizar lá também esses núcleos, por quê? Nós temos uma capilaridade, nós moramos lá no seio da comunidade, nós sabemos do problema, então o nosso objetivo é fazer o quê? Intermediar essas nossas necessidades com o poder público, assim como nós estamos fazendo aqui hoje. A gente conhece o cenário lá, a gente sabe o que a gente precisa, até nessas campanhas a gente deu risada, tem muitos candidatos fazendo promessas e falando que vai fazer um monte de coisa, mas eles esqueceram o seguinte, esqueceram de combinar com o nosso, com o povo, perguntar para nós se nós queremos aquilo, se aquilo é necessário lá no bairro. Então, como morador, como pai, como mãe, como atleta, como comerciante, então há um levante hoje na região sul de algumas lideranças e pessoas voluntárias, assim como eu, como o doutor Ezio, como o Éder Blasio, até mandar um abraço para todos os nossos voluntários lá. Então, hoje nós temos em torno de 20 lideranças, cada um dentro dos seus segmentos, e a gente busca intermediar as necessidades da região com o poder público. Então, assim, só vamos frisar, o Estado está presente, está vindo, o município está presente, está vindo, precisamos sim e mais aplicação disso, mas a comunidade tem que dar um respaldo, não adianta o Estado querer ir lá, colocar colégio cívico-militar, trazer unidade de saúde nova, auxiliar o município e tal, e se não há a contrapartida da comunidade, desde ajudar a manter, ajudar a propor, quem são os maiores interessados? É a comunidade, se a comunidade não se organizar e auxiliar, não funciona. Eu acredito que hoje em Foz do Iguaçu, com todo o respeito às demais regiões, a grande Porto Meira está se unindo, está entendendo que ela precisa estar junto, todos os segmentos, moradores, sociedade como um todo, e poder brigar pelas suas necessidades. Nós temos uma preocupação em comum com todos os demais também, a estrutura pública lá aposta, muito embora haja um esforço também muito grande dos seus servidores que lá estão, ela é insuficiente hoje para atender a demanda atual. E com a vinda dessa segunda ponte, com a perimetral e outras situações que estão acontecendo, investimentos lá na área empresarial, o crescimento lá, ou a demanda pelo serviço público, ela vai crescer imensamente. Então, se o Poder Público não se acordar e não fizer um projeto, projeto, não é plano, um projeto efetivo de ampliação das estruturas públicas, para poder atender adequadamente toda a região, eu sinto que a situação pode se piorar. E aí, em vez de nós aproximarmos os extremos, nós vamos estar afastando ainda mais. Mas nós temos, graças ao bom Deus, nós temos um apoio muito grande lá, por exemplo, a Polícia Militar tem feito um trabalho fantástico. Tem projetos que nasceram lá dentro da Polícia Militar, do Batalhão de Polícia Militar, inclusive aproveito a oportunidade para mandar um abraço para o idealista lá que é o Capitão Dal Pozo e os demais oficiais lá também, que têm trabalhado de uma forma fantástica, propondo soluções para aquela região. Mas, infelizmente, também, como nós, fomos tolhidos aí pela... Pela pandemia. Pela pandemia. Mas ela passa. Ela passa, ela passa. E, como diz um grande amigo meu, quando não se tem dinheiro, não se tem condições de implementar, a gente se faz projetos. E o que não falta é a confecção de grandes projetos para poder contribuir com aquela região lá que tanto precisa.